Galera, uma boa notícia aqui no seu canal Clube Rádio News. É, essa novidade que eu vou falar agora nesse vídeo, vou fazer o possível para que o vídeo seja bem curto, para vocês verem todo o vídeo e todo o conteúdo do vídeo. É uma boa notícia para aqueles que querem ter o cartão TRIG. E já foi negado uma vez, duas vezes, três vezes, enfim, tentou fazer, mas foi negado. Então, uma boa notícia de verdade do cartão TRIG. E também para aqueles que estão negativados, sim, isso aí, negativado, mas depende da negativação que eu vou falar durante o decorrer do vídeo, qual é essa negativação, o TRIG abriu um parâmetro, mudou a sua política e vai aprovar aqueles que fez uma ou várias tentativas para poder pedir o seu cartão de crédito. Vou mostrar, vou falar para vocês agora, no decorrer do vídeo. Portanto, é importante você ver todo o vídeo, que vai ser um vídeo, vou fazer de tudo para ser curto. Mas antes eu vou te pedir para você, porque isso é importante também. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal que não vai custar nada. É gratuito. E para todos, para os inscritos e os novos inscritos, se preferir, clique no sininho para receber novos vídeos. Também dá o seu like e o seu dislike, não tem problema nenhum. Faça o seu comentário e a sua pergunta que nós respondemos todos, ok? Galera, é o seguinte, o TRIG acaba de anunciar uma novidade para aqueles que tentou pedir o cartão e foi negado. Eles guardaram em seu sistema o CPF das pessoas para, então, enviar novamente, ou seja, quando a pessoa pedir outra vez, ser aprovado. Isso é verdade, verídico. E começou hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 1º de agosto de 2021, começou hoje já o TRIG, e já fazer esta boa política, essa boa ação para aqueles que pediu e foi negado, ok? Então, galera, peça de novo, se você já pediu e foi negado, peça de novo, não importa se foi uma, duas, três, várias vezes, peça de novo, porque o teu CPF já está no sistema deles, e aí eles vão te liberar o cartão de crédito, mas como vou falar daqui a pouquinho sobre o limite, ok? que já está o limite pré-definido, ok? Já está o limite pré-definido para essa galera que foi reprovada nas primeiras tentativas. E para você que está negativado, ele também vai liberar, ok? Vai sim, isso é verdade. E falaram que vai sim, eles garantiram. No entanto, a negativação vai ser dessa forma. Eles vão procurar, tá? Eles vão procurar nos birôs de crédito. Então, há birôs de crédito que recebem um tipo de negativação, e há outros que recebem outros tipos de negativação. Então, por exemplo, o SPC, ele recebe um tipo de negativação. O Serasa, outro tipo de negativação. O Serasa é bancos, ok? Quem fica devendo bancos. Já o SPC, quem fica devendo loja, contas de consumo, no Serasa também, ok? Porque o Serasa, o SPC, parece que eles têm uma parceria. Mas já no SPC, boa vista, não. No Code, não. Então, o que eles vão fazer? Eles vão olhar todos os birôs, já fizeram parceria para olhar todos os birôs, para ver como foi que você foi negativado. Se foi negativado com contas de consumo, você será aprovado, ok? E você será aprovado se for contas de consumo. O que é contas de consumo? É uma conta de energia, uma conta de telefone, conta de gás, ou conta de gás e água, ou conta de água. Então, são essas concessionárias, que são chamadas contas de consumo. Se você ficou devendo nessas contas de consumo, eles poderão sim te aprovar. E também loja, onde você comprou loja, curso, um curso que você fez que não pagou, que te negativou, que tem curso que negativa, e outras coisas mais que não seja banco, ok? E aí, dependendo também do banco, eles poderão te dar, dependendo do que você ficou devendo no banco. Isso aí é uma nota dada pela TRIG, ok? Isso é fato e verídico. Porque eles vão olhar também o teu histórico SCR. Esse sim será crucial. Então, porque quando você fica negativado no Serasa, não significa que você ficou no SCR. Porque o SCR só vai a negativação de banco, não negativação de contas de consumo. Por isso que eles falaram que vai aprovar. E aí, o limite. Agora, vamos falar do limite. O TRIG, antes de eu falar do limite, eu vou falar do TRIG, que você talvez não conheça, não sabe, e vai ter que saber agora. O TRIG, ele é um cartão de crédito que tem anuidade, ok? Não é caro a anuidade dele, não é. Não é caro. Eu tenho o TRIG, e o meu limite agora, eles aumentam em dois em dois meses. Para você, vão aumentar em 30 dias, vai aumentar melhor do que eu, que já tem há muito tempo. Então, para você, eles vão aumentar em 30 em 30 dias. Eles vão aumentar o seu limite, ok? Mas aí, o seguinte, como eu estava falando, ele tem uma anuidade de 10,90. Porém, eu pago com gosto, porque o meu limite do TRIG, ele está em 5.100. 5.100 reais. Então, eu pago os 10,90 com gosto, porque se eu gastar, ele devolve. Ou seja, se eu gastar 3 mil reais, ele me devolve 15. Então, eu já ganhei 4,10. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, eu gosto, pago com gosto, os 10,90 que ele me devolve em forma de cashback na desconto da fatura. Bom, agora vamos lá no limite. O limite mínimo. Eles vão te aprovar mínimo, ok? É o mínimo. Este é o mínimo. Poderá ser maior. Então, eles já falaram qual é o limite mínimo, que é 100 reais. Este é o limite mínimo. É pouco? Não é. Por quê? Para uma pessoa que está negativada, conseguiu um cartão de crédito de 100 reais, eu posso dizer para você que está bom, ok? Eu posso dizer para você que está bom. E aqueles que não está com nenhum tipo de negativação, tá? Nenhum tipo de negativação, não está negativado, porém foi reprovado na primeira tentativa, o seu limite poderá ser maior. O limite mínimo é 100 reais para os negativados. Eles não falaram qual é o limite para o que foi negado, não está negativado, não tem nenhuma negativação, mas foi negado na hora de pedir o seu cartão trigger. Este limite será maior do que 100 reais, ok? Maior. Isso foi o que eles falaram. Não falaram o mínimo, porém é 100 reais total, ok? Menos do que 100, você não será aprovado. Sempre é acima de 100. E aí, galera, é o seguinte. O que eles falaram? Para a pessoa ter o direito de aumento de limite, muito fácil, mas facílimo mesmo. Se foi aprovado 100 reais, você tem que ter no mínimo gastar 50. Gastou 50 e no mês seguinte você pagou, até a data da fatura, você pagou os 50 reais, automaticamente seu limite será, terá um aumento de limite. Eles não falaram qual seria a porcentagem, se vai ser 100% e 100 passa para 200, se 200 passa para 400 e assim sucessivamente. Eles não falaram qual é a porcentagem, mas falaram que com certeza absoluta gastou acima de 50 reais, ou seja, acima da metade, gastou acima da metade do valor do teu limite, se o teu limite era 100 e gastou 50, você no mês seguinte, acabou a fatura, a fatura entrou para eles, pagou a fatura, entrou para eles, a fatura foi, como pode dizer, compensada, eles já aumentam automaticamente o seu limite. E aí, o que eles vão fazer antes, galera, se você vai aceitar ou não? Quando você pedir, fazer esse pedido, eles vão mandar para você um e-mail ou um SMS perguntando se você vai aceitar aquele limite, ok? Tem essa. Então, eles vão te mandar um limite, você vai saber, antes de você for aprovado, você vai saber qual vai ser o seu limite, entendeu? Então, assim, digamos que você fez a simulação, você foi aprovado, eles vão mandar para você um SMS dizendo, fulano, o seu limite será de 100 reais, você aceita? Se aceitar, clica aqui. Então, se você aceitar, então você vai ser 100 reais. Vão te avisar primeiro se você quer ou não aquele limite de 100 reais. Nesse caso, 100, eu estou falando, é o mínimo, ok? Você é 200, 300, 400 mil, enfim, é o mínimo, é cada perfil, porém o mínimo é 100. Não sei se vocês conseguiram entender, se vocês não entenderam, galera, pode fazer a pergunta aqui, que eu respondo, inclusive eu respondo durante a noite, durante a madrugada, porque eu acordo muito durante a noite e dou uma olhada nas perguntas e eu posso responder para vocês. Galera, espero ter ajudado vocês. Cartão de crédito trigo da bandeira Visa, tá? Tem anuidade, mas a anuidade volta em forma de cashback. E aí, galera, se você quer, seja feliz e corre para o abraço. Muito obrigado e fui!